Música Hey hey lindas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bom, se você é novo por aqui ou se você me conhece, né Eu faço muitos vídeos de vlogs, esse é mais um deles, né, com o meu namorado americano E às vezes eu falo bastante inglês nos vídeos e eu sempre coloco legenda nos vídeos pra ficar mais fácil pra vocês Mas pensam-me como seria legal você conseguir entender sem legenda Eu lembro que eu já estive nessa fase de querer assistir séries sem legendas e demorou um tempo E eu queria acelerar meu inglês pra poder fazer isso E hoje eu vim aqui dar uma dica pra vocês de como vocês podem aprofundar mais na conversação do inglês De entender mais nativos falando Vocês sempre me pedem dicas pra melhorar o inglês de vocês Então essa aqui é mais um pra vocês que, olha, funciona, viu? Funciona porque comigo funcionou Que é o Cumbly, que é uma plataforma online de ensino de inglês E é muito legal porque eles têm professores nativos da língua inglesa que você pode aprender Como é que fala mesmo, como é se comunicar com nativos do próprio país da língua inglesa Tem tutores da Inglaterra, tem tutores dos Estados Unidos, Canadá Do mundo todo que falam a língua inglesa, você pode aprender com os próprios nativos em conversação Que pra mim é uma das partes mais importantes do inglês Você faz aulas particulares no seu próprio tempo Você tem uma rotina muito, muito, muito puxada Você pode fazer a hora que você quiser Mas é muito mais flexível ao seu schedule, então é bem legal Eu gostava muito de usar o meu primeiro ano de faculdade, já falei isso pra vocês Porque me ajudava muito a treinar essa conversação Porque quando eu me mudei pros Estados Unidos, eu ficava Gente, eu não sei conversar, eu sei inglês, mas parece que eu não sei me comunicar no dia a dia Coisas do dia a dia Então por isso que é muito bom você treinar a sua conversação Conversação comigo é a chave do meu inglês É a chave pro meu inglês ficar bom E se você é um pouco mais tímido, como eu Também às vezes no comecinho não conseguia muito me soltar nas aulas particulares Agora eu cambio e tá disponibilizando aulas em grupo Então você pode fazer com um grupo de pessoas Ou com uma pessoa só, enfim Que você pode treinar seu inglês com mais pessoas Que aí você pode ver sotaques diferentes De pessoas de regiões diferentes E pessoas que estão também começando no seu nível, talvez Vai te ajudar a perder um pouco mais a vergonha E você pode se soltar mais e ver que todo mundo tá aprendendo também, sabe? Agora eu vou mostrar pra vocês um pedacinho da aula Só pra vocês verem mais ou menos como é que é Oi! Oi! É Isa? Sim! É a correta pronunciação? Sim! Isa! Cada vez que eu falo sobre que eu sou de Brasil Eles falam, oh meu Deus, isso é tão divertido! Eu amo soccer! Então... Eu não quero interromper você muito, então eu vou deixar um recorde do que falamos Talvez escreva alguma coisa na descrição do que falamos E se há algo que pode ser interessante, talvez eu vou deixar você ter uma olhada Mas sim, o que você espera do seu tempo no Cambly? O que é o mais importante para você? Você quer muito feedback? Ou você está aqui para praticar e falar? O que é o seu... Eu gosto de falar e praticar mais pronunciação E também o seu feedback Isso seria ótimo! Gente, é segredo, hein? Vem cá, vou te contar Ainda tem desconto em todos os planos anuais Gente, tem planos saindo por R$74,00 por mês Por mês, gente! Não é uma aula, é por mês Você pode fazer aula o mês inteiro por R$74,00 São aulas de uma hora de duração, gente Uma hora, cara, dá para praticar tanto o inglês Que o seu inglês vai estar, ó, mara Você só consegue esse desconto usando o meu cupom, tá bom? Então clica aqui embaixo Usa o cupom que está aqui na tela Clica aqui na descrição do vídeo O primeiro link na descrição Para eles saberem que você veio através do meu canal E para vocês ganharem essa promoção maravilhosa Que vocês não podem perder, gente Corre, 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 corre Que não vai estar por muito tempo Vou deixar todos os links aqui na descrição Para vocês poderem saber um pouquinho melhor E poder entrar no site para conseguir o seu desconto, tá bom? Então, corre! Oi, gente! Oi, gente! Estamos aqui no... Ele está de pijama, tá? Mas, enfim, a gente está aqui no mercado comprando coisinhas A gente foi assistir filme no Driving Movie Theater Que é aquela que você assiste no carro Só que eu esqueci de filmar porque eu sou burra Enfim E também estava escuro, não dava para ver nada Estava meio chovendo, então estava péssimo Mas, enfim Estamos aqui, você está procurando creamer para tomar Digo, só um café Caramel macchiato, honestamente O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramel macchiato Macchiato? Macchiato Macchiato Eu estou de volta aqui no apartamento deles Ai, gente, eu morri Eu preciso fazer minha maquiagem Meu rosto está uma bostinha hoje Está no cabelo, enfim Mas, senhor, o Luca está trabalhando ainda Eu acabei de ir numa reunião hoje Senhor Eu acabei de ir numa reunião Com um antigo professor que eu tinha Quando eu estudava aqui Não sei se vocês sabiam, mas eu estudei aqui nessa faculdade Que eu morava tudo, enfim Mas, é isso Vou fazer uma maquiagenzinha, eu acho Voltei para a câmera, gente Estou aqui no banheiro Ai, meu Deus Esse banheiro de menino está bagunçado Enfim Meu cabelo está assim Eu não sei quem é meu cabelo ontem No meio de trânsito Ele está meio do lado Eu vou fazer uma maquiagem aqui Porque eu estou me sentindo feia Entendeu? Enfim, não sei Desculpa não ter queimado muito ontem, gente Estava prometendo com o look A gente não se via fazer mais de um mês Então, está atento Na maior distância é complicado, sabe? Mas, enfim Estou de volta Os vlogs E só todo mundo saiu aqui Do colega de quarto dele Gente, eu não trouxe nada Calma aí Ai, senhor amado Calma aí Achei Eu só não tenho pincel Para passar embaixo do olho Vou ter que improvisar Ai, gente Que saco Vou ter que improvisar Vamos fazer uma maquiagem Maquiagem Só para dar uma acordada na minha cara Enfim Eu tenho um pincel fininho Mas não tem Eu perdi o meu Eu perdi o meu pincel, gente Parece que eu estou com olheira E agora? Caguei com a maquiagem Entendeu? Eu não sei que eu estou fazendo Na minha vida, gente Não sei que eu estou fazendo Na minha vida Não sei se eu estou fazendo Na minha vida Eu estou ganhada Vamos ver que eu ganhada Está ruim Está ruim Mas é o sinal que temos Mas, gente Eu não fui com a maquiagem não, cara Acabei de ver Esse aqui ficou muito melhor E agora? E agora? Gente, caguei E agora? Ai, que bosta, meu Gente, é muito estranho Estar de volta aqui Nessa faculdade Eu estudei aqui 2019 até 2020 Aí veio a pandemia Mudei para o Texas É... É muito estranho Estar de volta aqui, cara Porque parece que eu ainda estudo aqui Quando eu estou aqui É estranho Ok Eu não achei que esse corte Estou ruim, não Essa luz também está ajudando, né? Ó Vou fazer os cílios ainda E vou soltar o cabelo Eu nunca passei maquiagem Nunca passei maquiagem Mas hoje me deu vontade Não sei Vontade de me sentir bonita Gente, só que eu caguei aqui embaixo Que eu passei um treco aqui Eu caguei Gente, olha como os cílios Dá toda a diferença Mano Quem é essa? Na moral Amei Gente, eu não estou branca assim Não sei por que eu estou branca na câmera Mas... Deixa eu desligar esse treco aqui Eu não sei dizer que é esse treco Enfim Essa é a make de hoje Faz tempo que eu não faço maquiagem Maquiagem assim Mas eu gostei Eu não estou branca assim Porque eu não sei por que na câmera eu estou branca Meu cabelo está meio assim ainda Mas... É nóis Gente, eu vou fazer lição agora Enquanto o look não chega É... Vou botar vocês aqui Oi gente Ele está me fazendo Sai daqui Oi gente Que você está fazendo O que você está fazendo Tá Fazendo O que tá fazendo O que você está fazendo O que você está fazendo Eu estou perguntando o que você está fazendo Nós estamos Estamos Pré-workout Não, não, eu tenho que dizer em português Estamos Tomando Pré-workout Como você diz em energia? Energético Energético É Tem 350 miligramas de cafeína Se você não quer ir à gym, é tudo bem Você toma isso e tem que ir Você não precisa De Motivação Motivação Você não precisa De motivação Quando você tem Isso aí Eu não sei Você põe isso para mim? Você tem que começar Eu vou morrer O negócio disso aqui é porque Você fica com o corpo Tudo tipo Ele é pré-treino Pré-treino Nós chamamos isso pré-treino Pré-workout Pré-treino Ok, legal Para roubar a blusa dele Do Playlama Soccer Porque eu não trouxe roupa suficiente Minha mão não cabia Indiana Wesleyan Soccer Do your OOTD Ok, this shirt is from Playlama Soccer team Pants from Target Shirts from I can't Nike 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 Young LA Nike Just sponsor him I want to drink this Cheers Cheers Hi, blog My name is Noah Hey, gente Oi, gente Tudo bem? Tudo bem? Yeah, there you go Oh, we're matching With the Pony Lama Soccer Wow This is Is this for everyone? For everyone Yeah, you too Ok, this is Horrible Babe, you got pre-workout You better finish that Oh, no, you finish it Yo, what happened? My camera's like messed up Oi, gente Gente Gente, veio aqui num café muito bonitinho So cute A gente tá aqui num trip store A gente tá vendo aqui Loja Vintage Routes Vintage Mas é meio caro as coisas aqui Mas enfim Estamos aqui vendo Olha que fofo Gente, voltei Apareci Eu fui O... A gente voltou Oi Minha câmera tá meio quebrada Minha câmera tá meio quebrada O que eu vou fazer? Não Awww 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 É a pulseira que eu dei pra ele, gente De Valentine's E esse aqui também Deixa eu mostrar pra vocês E eu dei esse aqui Eu fiz no Etsy Pra quem quiser saber É um site aqui Que você faz Tipo, é tipo Como se fosse um Não sei, na verdade Acho que no Brasil tem esse Não sei Enfim É muito bonitinho Eles fazem coisa personalizada E eu coloquei a nossa música aqui E essa foto que ele ama Muito bonitinho Gente, eu esqueci de filmar Porque eu sou a péssima Desculpa, ela é tão ruim Vlogger, galera Eu tô muito desculpa Eu esqueci, ok? Tipo, eu literalmente esqueci Esqueci Enfim Eu tô em aeroporto Agora eu tô triste Mas ele vai tá Essa semana no Texas E a gente vlogou A gente não passa muito tempo juntos Então quando a gente tá junto Eu gosto de não ficar filmando o tempo todo Sabe? Mas enfim E aí Eu tô em Southern Mexico E eu tô aqui com a mulher Gente, me perdoem que eu esqueci de filmar o final A viagem foi bem rápida Eu não filmei tanto assim Detalhes Porque eu me lembro A gente fica muito tempo sem se ver E quando a gente se vê A gente quer passar o tempo juntos E a gente não fica muito no celular Com câmeras Mas eu consegui filmar um pouco pra vocês Aproveita que da próxima vez eu filmo mais Que ele tá pegando o meu pé também, Isa Não esquece os seus seguidores Filma pra eles, enfim E agora eu quero voltar mais aqui no canal Com vídeos semanais Seja vlog Seja vídeos informativos Sobre eu contando Como é que foi a minha experiência na faculdade Como que foi o meu primeiro ano Dicas que eu dou pra pessoal Que tá vindo agora estudar aqui Ou que tem plano de estudar aqui Comentem aqui se vocês também querem vídeos em inglês Eu, sei lá Uma rotina Um dia comigo falando em inglês Não sei Comenta aqui nos comentários Que tipo de vídeo vocês querem ver no canal O que vocês querem que eu traga mais aqui De vídeos diferentes Que eu não tô fazendo no momento Ou o que vocês querem que eu continue fazendo O que vocês querem que eu mude Tá bom Eu preciso muito feedback de vocês agora Pra eu conseguir ficar mais constante aqui no YouTube Tá bom E não esquece de me seguir no Instagram Que é Isa Camargo Real E no TikTok Porque sim, eu tenho TikTok E acho que vocês não devem saber que eu tenho Mas eu posso muito, muito lá Quase todo dia eu posso lá no TikTok Então é Isa Camargo Real também Meu TikTok e meu Instagram Tá aqui na tela Os dois Mesmo usuário Mesmo username Então me acha lá Beleza Então deixa o seu like Pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo E que vocês querem que eu fique mais constante aqui no canal Tá bom? Então um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau